Seguindo o nosso estudo do livro Crianças e Suas Vidas Passadas, de Carol Bowman. Terceira parte. Ouçam as crianças. Capítulo 14. Adultos e Suas Religiões. Os adultos podem aprender com as crianças muito pequenas, porque o coração das crianças é puro. E por isso o grande espírito pode mostrar-lhes muitas coisas que os mais velhos não veem. A Alce Negro, dos Sioux, ou Glala. Frente a frente com a reencarnação. É inevitável que os pais que testemunharam seus filhos falando sobre vidas passadas tenham que admitir a ideia da reencarnação. Para alguns isso é motivo de sofrimento, porque a ideia de reencarnação entra em choque com as suas crenças religiosas. Outros a acolhem bem, como se fosse uma confirmação do que suspeitavam ser verdade. Para outros, ou melhor, para todos os pais com quem falei, o poder das lembranças de seus filhos era mais forte que qualquer doutrina religiosa que tivessem seguido. Sua súbita percepção da reencarnação como realidade expandiu sua visão do que é possível no universo e em suas próprias vidas. Todos admitiram que suas crenças mudaram profundamente quando seus filhos relatavam inocentemente suas vidas anteriores. Meus amigos, faço eu uma parte aqui. Na Idade Média, a Igreja afirmava que a Terra era plana. Quando descobriu-se que a Terra não era plana e que ela flutuava no espaço, isso foi um choque para muitas pessoas. E ainda existem hoje em dia pessoas que acreditam que a Terra seja plana. Quando todas as crianças, a maioria das crianças sabe que a Terra não é plana, ela é esférica e flutua no espaço. A mesma coisa é a reencarnação. A reencarnação não é um fato religioso. A reencarnação é um fato biológico. É uma realidade da física. Nós fomos criados seres imortais, que vivem fase na carne, fase nos planos espirituais. Então, é preciso separar essa realidade. O que é religião e o que é ciência? A reencarnação é uma realidade, como nós estamos vendo nesse livro e em muitos outros. Então, que isso fique claro para todas as pessoas. Mas vamos continuar agora com a leitura. Mary Fleming, mãe dos artistas gêmeos, conta como a experiência dos seus filhos transformou a sua mente. É perturbador quando os filhos começam a falar tão claramente sobre Deus, morte, reencarnação e paraíso. Mas como aquilo partia dos meus filhos, eu não podia descartar. Tive que reavaliar todas as minhas crenças e ideias sobre a vida e por que estamos na Terra. Nossa família participa muito da paróquia, da igreja católica local. Eu não sei bem o que a igreja pensaria sobre tudo isso. Mas tenho que crer nos meus filhos quando eles falam. A verdade que existe nas lembranças de uma criança provoca uma reação em cadeia de nova compreensão, não apenas sobre a vida e morte, mas sobre o mundo espiritual invisível. Quando as crianças falam tão inocentemente de morrer e reviver mistérios que acreditamos estar além da compreensão delas, sabemos que o que dizem é verdade porque sentimos a reação em nossos corpos. Esse testemunho de verdade, que vem através de nossos filhos, mexe com algo dentro de nós. Acordamos para uma nova realidade. Começamos a perceber que antes não notávamos. Percebemos que nada acontece por acaso. Coincidências repentinamente passam a ter um significado. Começamos a compreender as ligações entre os mundos interno e externo. Mas poderíamos ter perdido tudo isso se nossos filhos não nos tivessem puxado pela mão e nos mostrado. Se acreditarmos no que nossos filhos estão dizendo, podemos nos abrir para a possibilidade de que também vivemos antes e viveremos novamente. Sentimos-nos enormemente expandidos e vivos a partir dessa percepção, sabendo que a parte mais profunda de nós mesmos sempre existirá. Para Phyllis Elkins, sua experiência com Nathalie deu-lhe uma visão diferente do mundo, cheia de esperança e significado. Fui criado no cotolicismo, mas não sou praticante. Creio em Deus e na minha maneira. Nunca conversamos com Nathalie sobre religião, exceto que acreditamos em Deus. Meu marido também é uma pessoa muito aberta, mas quando passamos por tudo aquilo pela primeira vez, foi como se tivéssemos jogado contra uma parede. É como quando se dá a luz, imediatamente tem-se uma nova visão da vida, tem-se uma visão diferente do que é importante. Costumava pensar que seria confortador saber que quando morremos temos uma oportunidade de voltar, reformular as coisas e até mesmo estar de novo na mesma família. Por causa de Nathalie, hoje acredito piamente nisso. As vidas e as percepções daqueles pais mudaram porque acreditaram em seus filhos. Não permitam que as suas religiões colocassem obstáculos ou mudaram a forma de pensar sobre a doutrina religiosa em que tinham sido educados ou encontravam em meio de criar espaço em suas crenças religiosas para aceitar a reencarnação. Porém, para outros, não foi tão fácil. Ao conversar com certos pais, me deram a impressão de estarem nervosos e inseguros a respeito do que deveriam pensar ou crer. Diziam-me em voz baixa, Pode parecer estranho, mas... Ou, por favor, não pense que sou maluco, mas... Asegurei a todos que estavam em boa companhia, que não eram os únicos a verem ou ouvirem essas coisas dos seus filhos. Ficaram aliviados e gratos pela oportunidade de discutir suas experiências sem se sentirem embaraçados, culpados ou malucos ou temerosos de acreditar nos filhos. Confessaram que não podiam falar sobre essas experiências com a família ou com amigos ou com padres, rabinos e pastores, porque tinham medo. Sabiam que aquelas experiências não se ajustavam às suas doutrinas religiosas e que poderiam ser afastados por acreditarem num absurdo que contradizia a sua fé. Refleti sobre aquilo. Se aqueles pais que tiveram segurança suficiente para me procurar ainda estavam nervosos, imagina quantos pais não mantêm em segredo as lembranças de seus filhos? Ou pior, quantos não sonunciaram as crianças e negam o que vêem com seus olhos e sentem com seus corações por terem medo de serem criticados pelos vizinhos ou por sua igreja? Que absurdo, não é, amigos? Para mim, esse temor é o maior obstáculo para uma aceitação mais ampla das lembranças de vidas passadas em crianças. Decidi pesquisar para entender isso melhor. Queria ver se podia descobrir por que a reencarnação tem imagem tão ruim na cultura ocidental. Na TV e nas caricaturas, a reencarnação é sempre motivo de riso, quando satirizada como uma superstição absurda. O preconceito sobre o assunto é enorme. Às vezes, quando falo com certas pessoas sobre o meu trabalho, começo a cantarolar o tema do seriado, além da imaginação. Uma forma polida de rotular minhas ideias de estranhas e fora de propósito. Desde que Shirley MacLaine tão corajosamente publicou suas experiências pessoais com reencarnação, seu nome tornou-se sinônimo de piada sobre reencarnação. Mas algo interessante está acontecendo, porque a imagem pública da reencarnação não coincide com o que as pessoas pensam particularmente sobre o assunto. De acordo com uma recente pesquisa do Instituto Gallup, 27% dos adultos americanos admitem anonimamente acreditar em reencarnação. E, embora as pessoas riam de Shirley MacLaine, milhões delas compram e leram seus livros sobre reencarnação. Por que essa contradição? De onde vem esse temor e essa negação? É, meus amigos, de onde vem? Porque as pessoas vivem pelos olhos dos outros. Quando nós temos que prestar conta a nós mesmos. Não deve nos importar o que os outros pensam a respeito disso ou daquilo. Nós somos seres únicos, indivíduos, que têm que ter as suas próprias opiniões. Precisam pensar sobre isso. A reencarnação já fez parte da Bíblia e foi retirada de lá, no passado, porque não interessava a uma rainha esse fato. Então, meus amigos, vocês podem ler nas Escrituras Sagradas quantas vezes é repetido esse assunto. Jesus mesmo disse, ninguém pode chegar ao Pai se não nascer de novo. Vejam lá em João. Vocês vão ler pessoalmente. Por hoje é só. Em breve, nós estaremos juntos novamente, continuando o nosso estudo. Abraços. Então, vamos lá em breve.